Então estamos na conta secundária, pronto para pegar a Persephone e dar tiro até pegar aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang, Cell Awakening. Esse vídeo, inclusive, eu estou gravando ele em live, então já fica o convite aí para vocês participarem das lives também. Fica sempre na descrição aí dos vídeos do canal Nenksang em lives. Então vamos ver se a Persephone vai vir bonitona aqui para a gente fazer a live dela, tudo 1 e tudo 3, na quinta-feira, tá? Então se você está vendo esse vídeo, estiver de boas a tarde na quinta-feira de 12h04, vai ser dia 3 de março, vai ter a live lá. Se você não puder participar, vai ficar gravado a live lá no canal Nenksang em lives, fechou? Então aqui eu já tenho as minhas diárias. Então são 97 aqui diárias e, no caso, não recomendo vocês gastarem esse tanto de gemas que talvez eu possa gastar nesse vídeo. E tem aquele lance, né, galera? Vai vir o Gato da Fortuna na próxima segunda-feira. Mas como é que é a conta secundária? Então, de boas, a conta principal, eu estou fazendo os 40 diários. Então acompanha lá no canal Nenksang em lives, eu estou postando todos lá no canal Nenksang em lives, fechou? Deixa eu compartilhar aqui, para assumir aquele negócio que me incomoda. Vamos para a segunda rodada aqui. Dois fragmentos. Lembrando que eu acredito que eu devo pegar a Persephone com menos de 350 gemas. Então, no último dia, lá do... da conta, se eu pegar a Persephone, eu vou fazer aí a comparação do tanto que eu peguei aqui e o tanto que eu peguei lá. O absoluto está desembolando de S. Enquanto aqui a gente pegou aí o primeiro S. Caim está na pool. Nem sabia disso. O Caim está na pool. Inclusive, alguém aqui da live perguntou se o Caim está na pool e eu falei que não estava. E sim, ele está na pool para me transmitir ao vivo aí quem perguntou para mim, né? Enfim. Ah, é o Eberton falou aqui, ó. Se alguém está com problema de caixar na Huawei, e Singe, você é o segundo que comentou que está com um bug aí, bug na Huawei. E não é somente na Huawei, tá? Tem bug no som, na masmorra, está com bug na skin do Aiora. A skin do Aiora da... Como é que fala? A skin da Aiora do que, gente? Da medalha do lutador. Já saiu um post no Facebook que eu não vi, mas a galera comentou. E eles vão dar aí o... A skin para a galera que comprou. Só fica uma curiosidade minha, é... A galera que comprou e não tinha do Shun, ficou com a do Shun e a do Aiora ou não? Eu fiquei só com essa curiosidade aqui também. Ó, o Eberton mandou aqui que já voltou ao normal. Também, e aí, Eberton? Você tinha comprado a skin do Shun ou não? Que essa aí só vai saber se... Alguém skipou o Shun e pegou somente o Aiora, né? Ah, ele falou que ele comprou agora, né? Porque quem comprou antes das oito da manhã estava com esse bug aí. A galera estava mandando o print. Talvez atualizou somente depois das oito, né? Ah, sério? É um Shura. Eu quero o Orfeu nessa conta. Para a gente melhorar lá, né? No PVP. Shurio Divino. Que eu expertei o Shurio Divino na conta. Tá, um, cinco, um, um. Shurio Divino aqui. Acho que seria mais Orfeu, Shurio Divino e Saori. Ela vai ficar vindo zero fragmentos, velho. Fala sério. Vou ter que rodar o gatinho da Fortuna ainda. Embora eu estou com 700 aqui, eu ainda tenho mais 444 gemas, né? Então eu tenho como se fosse 1.100 gemas aqui na conta. Então por isso que está um pouquinho safe aqui, né? Olha, mais três fragmentos aí pelo menos. Top. Vamos ver se a gente pega mais uma novidade aqui na pool, né? O cano de gêmeos, que a galera falou que virou cano de gêmeos também. É mesmo, né? A galera acrescentou essa pessoal porque talvez vai ter atualização que não veio, né? No mercado arena de honra. Eu não conferi depois das oito também. Vamos lá pegar meus frags diários aqui. Eu vou até conferir aqui se atualizou ou não. Não atualizou. Era para estar o gestalt no lugar do Minus. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Vou pegar até o Shurio. Agora eu botei o up skill do Shurio e do Orfeu, né? Sem atualização aqui no momento. Deixa eu pegar meus três fragmentos diários aqui. Cadê? A casera veio por fragmentos. Por enquanto a gente deu 100 tiros certinho. Vamos continuar aí essa agonia de ficar dando tiro nesse ovo aqui. O Inácio falou que pegou o Ayori dez da manhã e aí estava super de boa. Eu acho que o desbugou a partir dos oito da manhã, né? Ô, Emerson, eu só vou no vácuo, Emerson. É só o vácuo que é sucesso. Porque senão eu vou ficar procurando aqui dez minutos o dragão. Aí não vem, aí eu procuro em outro e aí fico mais dez minutos. Aí eu faço isso mais uma vez e já deu meia hora procurando constelação. Aí veio cinco fragmentos no vácuo, cara. Cinco fragmentos no vácuo. Isso nunca alterou, porque, olha só, as minhas duas contas tem todos os personagens e eu sempre dou tiro no vácuo. Inclusive, a Persephone na minha conta, a Persephone na Artemis, na minha conta principal, peguei com 20 no vácuo, né? Vamos ver se vai dar boa aqui. Três fragmentos, top. Ó, por enquanto os fragmentos estão vindo sempre acima de dois. Se vim acima de dois, a gente fica com uma margem de pegar mais barato, mais barato que seiscentas gemas, né? Ó, mais três fragmentos, mais quatro fragmentos, ao contrário da minha conta principal, pra quem já viu o vídeo que eu postei da manhã, tá outro nível. Tá outro nível, nem parece que é o mesmo banner, né? Parece que é outro banner aqui. Agora veio um, agora veio um. Então, Fabrício, não vou nem eu ter consideração que demora demais pegar o personagem, já tô querendo terminar isso daqui já, ó. Eu tenho preguiça de dar tiro, vocês gostam de dar tiro? Por mim, poderia ter vezes quatrocentos, que eu dava vezes quatrocentos aqui. Ó, mais um S, ó, Saga Maligna, hein? Saga Maligna, top aqui, tem despertado nessa conta. Ainda, Orfeu, que eu queria, aqui também, top pra caramba. Bom, porque é pra ficar menos flop e os PVP aqui da conta secundária, né? Eu acho que o Xion Sapures também tá na piscina, o Xion Sapures tá. Já peguei ele já nas duas contas. Quer dizer, nessa daqui eu já peguei em vídeo, né? Acho que no vídeo da Obaf que eu já peguei o Xion. Eu não peguei o Kano em vídeo até agora, acho que foi o único. Caramba, você conseguiu 15 na Roda da Fortuna, véi. Aquela Roda da Fortuna, pra mim, só veio Cosmo, Amizade. Quem se importa com Amizade, cara? E... Vantagem, sei lá, aquele item do Vantagem, sei lá, azul lá, roxo, sei lá. E também tem o Infinito na conta. Agora veio o Zero, agora começou a ficar nebuloso aqui, hein? Sim, tem um... Ah, tem um canal que só faz vídeo de invocação, esqueci o nome dele, véi. Dá bastante visualização, véi. Dá mais duas visualizações dele. É um que mexe com o PC. Quem sabe... Quem vê ele, sabe quem é. Ah, cadê o Zé, galera? Ó, Fabrício Thomas, não adianta mudar a constelação, dar a mesma. Ficar no lugar só vai ficar mudando. É, mudar de constelação é só... Ficar perdendo tempo de dar tiro. Literalmente. Ó, vamos começar a vir em fragmento, né? Eu tava elogiando, tava vindo bastante fragmento aqui, agora parou de vir, véi. Ela vai vir aqui, ó. Aí, ó, veio o Thanatos, ó. Veio o Thanatos aí, ó. Ela vai vir aqui, você vai ver, rildeiro. Confia. Eu não sei que... Olha, tá bugado suas asas, hein? Queria dizer, não, tá, ô, Thanatos, mas suas asas estão bugadas. Agora, o Thanatos vem na conta principal? Não vem, na conta principal não vem SS, né? Veio no... No Obafika veio, posso falar não, mas no Obafika veio 2SS, né? Vamos pegar mais 30 diamantes aqui, né? Porque... Precisa, né? Depois desse banner aqui, a gente vai ter que gastar bastante diamante ali. Fazer o ritual de gastar 40 mil diamantes. Que cédio. O Bomba mandou, cadê o PVP Melee? Deve vir semana que vem, né? Porque... Sei lá, né? Era pra ter vindo essa semana, mas não veio. Então, acho que vai vir semana que vem, né? Não sei... Eu não sei como que tá os cálculos pra... Das rotações do PVP Melee, pra falar a verdade. Mas eu acho que era pra ter vindo essa semana. Mas a GT deu bait aí na gente. E é isso. Aí, semana que vem vai ter o Gato da Fortuna e o PVP Melee. Fiz Zericórdia. Semana que vem vai tá top, hein? Aí, ó. Tô falando. Confia no Vaco, galera. Confia no Vaco. O Vaco é o melhor lugar pra pegar banner. Quem disse que eu iria gastar 700 gemas no Vaco? Eu não sei aonde que vocês veem que Vaco é sucesso. Sucesso é aqui, ó. Gastei 10 minutos pra pegar a Rainha Persephone, galera. Vamos ver com quantos tiros que eu peguei a Rainha Persephone. E agora, eu vou distribuir os meus fragmentos para a conta principal, né? Que, inclusive, eu já comecei errado. Eu esqueci de pedir fragmento dela. Pedi da Athena lá, que faltava um fragmento pra pegar uma cópia da Athena, né? Eu tô na ânsia antes de gravar o vídeo da manhã. Então, peraí. Volta aqui. Quantos fragmentos aqui, ó? 59 fragmentos. Eu peguei. Eu gastei, né? Que eu peguei. Ahn... Então, fechamos com... 280. Então, eu vou dar 10 tiros amanhã. 10 tiros depois de amanhã. Pra fechar os 300 tiros. Pegar uma restituição de 10, duas vezes. E acabou, né? Pra restituir... Fala, 6 geminhas aí, né? Porque... Gatinho da Fortuna tá batendo na porta. Quantos gemas eu tenho ainda? É, 540. É, pelo menos o gatinho da Fortuna eu vou rodar e manter os meus diamantes rápidos. Então, eu vou falar um pouquinho mais da Persephone. Eu decidi que eu devo fechar o treinamento dela, tá? Então, só vou fazer 11 upskill. Pra você fechar o treinamento de 11 upskill. O ideal é você deixar uma skill level 5, uma skill level 4, duas skills level 3. E nessa situação que deve tá a Persephone aqui em algum lugar, talvez? Não? E nessa situação eu vou deixar o ataque base dela level 5, a skill 2 dela level 3. Eu vou deixar pra contar com a sorte, depois que eu marcar e quanto isso acumula dano. A skill 3 dela também, level 3. E pra fechar, a skill dela é o nível 4, a última, né? Beleza? Então vai ser isso daí que deve ficar a minha Persephone. Fica com ela razoável, meio flopadinha aí pra apresentar pra vocês. Que eu vou vencer com ela mesmo tudo sim. Mas isso é na conta principal, tá galera? Na conta secundária, que eu vou fazer live no dia 3 de março, tá? É... Eu vou jogar com ela tudo 1 e tudo 3. Pra apresentar pra vocês o que que eu achei da gameplay dela tudo 1 e tudo 3. E deixar gravado lá no NemLives e o feedback aqui no NemPlay, beleza? Então temos aí a Persephone lindona, já bem upada aí na conta. Não esqueça de se inscrever para mais vídeos de Persephone aqui e outros assuntos. Dois vídeos todos os dias. E amanhã, se eu postei esse vídeo na segunda-feira, ou na quarta-feira, vai ter vídeo do Sukiyo, tá? Dando tiro no Sukiyo amanhã também, beleza? Então é isso, se ele estiver no banner, lógico, né? Comenta aí com quantos tiros você pegou ela. Se você pegou ela, se você esquipou, ou se está nas quartas diárias. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri